Dedique 10 minutos da sua semana para combater o mosquito da zika, dengue e chikungunya. Aqui em casa a gente faz o seguinte, todos os baldes e garrafas a gente vira com a boca para baixo para evitar o acumulado. É isso aí, eu, você, a Globo, todos juntos contra o mosquito.